MC, MC Luizinho, diretamente de Dubai MC Rico, MC Rico, MC Rico A putaria começou e já tá todo mundo louco Hoje é só barato e no whisky com água de coco É o Rick que vai mandar pra você se acabar E é o Luizinho que vai mandar pra você se acabar E ela desce pra xeré, delicadamente E ela desce com a xeré, delicadamente E ela desce com a xeré, delicadamente Quando escuta esse solinho grave entra na tua mente Ela desce com a xeré, delicadamente Ela desce com a xeré, delicadamente Quando escuta esse solinho grave entra na tua mente Flexionando, flexionando Flexionando o que papai já tava achando Flexionando, flexionando E quando eu cheguei no break, eu já tava te olhando, ganado Vai, 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 vai J.E. Estúdio, acesse-me agora no YouTube E de Augusto, E.B.J. e Tiago de Paratype A portaria começou e já tá todo mundo louco Hoje é só barato e no whisky com água de coco É o Rick que vai mandar pra você se acabar É o Rick que vai mandar pra você se acabar E ela desce pra xera delicadamente Ela desce pra xeré delicadamente E ela desce com xeré delicadamente Quando eu escuto esse solinho grave entra na tua mente Ela desce pra xeré delicadamente Ela desce pra xera delicadamente Quando eu escuto esse solinho grave entra na tua через Flexionando, flexionando Flexionando que papai já tava achando Flexionando, flexionando Quando eu cheguei no brega eu já tava te olhando danada DJ Diego, a mídia aceita o meu amor